Bom, no vídeo anterior, nós estávamos tratando das partes básicas de um documento administrativo. E dentro dessas partes básicas, nós tratávamos do setaque delta. E dentro desse setaque delta, nós estamos trabalhando o C, que é cabeçalho. Na última aula, a gente tratou do VIA. Hoje, vamos tratar de Assum, que é o item 3.3.9 da sua bibliografia. Bom, hoje nós vamos tratar do tópico Assunto. Mas como ele é pequeno demais, então nós vamos seguir adiante com o tópico Referência. Então, vamos lá. O que nos interessa saber sobre o tópico Assunto? Primeiramente, para que serve? O tópico Assunto serve para você explanar a ideia geral do texto que você está elaborando. E para que isso ocorra, é necessário que você utilize expressões claras e objetivas. Mas atenção! No assunto, você nunca vai colocar o ponto final. Não se coloca ponto final no item Assunto. E aqui tem uns exemplos. Primeiro exemplo, remessa de nota fiscal. Segundo exemplo, programa de conscientização nuclear. E por último, comprovação financeira. Muito cuidado quando você for fazer, por exemplo, uma remessa de documentos. Por quê? Colocar no assunto o texto remessa de documentos é muito raso e vago. É necessário que você especifique que documento você está enviando. Por exemplo, remessa de caderneta registro. Remessa dos autos da sindicância. Remessa dos autos do IPM. Com relação aos assuntos de rotina. Entenda o seguinte. Se o assunto é de rotina, então ele não poderá envolver juízo de valor da própria OEM. De competência superior. Não pode envolver também decisões, ordens ou determinações. Isso é o que não pode ser classificado como assuntos de rotina. Mas então o que pode ser classificado dessa maneira? Bom, as remessas de informações funcionais periódicas. De documentos ou de materiais. E a comunicação de fatos, mesmo os fatos que não são periódicos. Com características de coisa comum que serão previstos na legislação ou nos procedimentos vigentes. Agora, referência. Bom, se num texto você tem a necessidade de fazer a referência a um outro documento. Para facilitar o entendimento do assunto que você quer tratar nesse documento. Então você vai fazer uso do tópico referência. A utilização do tópico referências vai acontecer no documento interno. Por que? No documento externo. Ou seja, o documento que vai para fora da sua OEM. Aí você não vai utilizar o campo referência. Porque essa referência vai estar contida dentro do interior do seu texto. É claro, com as devidas proporções. Você vai ter que exercer os recuos necessários. E a formatação que será tratada um pouco mais à frente. Dados da referência. Na referência, é necessário que você faça constar alguns dados. Como a espécie do documento. A numeração desse documento. E o dia, o mês e o ano. Sobre os dados dessa referência. A escrituração de um documento como referência deve ser feita de maneira a facilitar ao máximo a sua localização pelos endereçados. Podem ser os destinatários. As autoridades vias. Ou qualquer uma outra autoridade que conste na distribuição. Quanto à espécie do documento, você vai escrever de forma abreviada. Isso é uma questão preferencial. Preferencialmente, de forma abreviada. Na hora de escrever a numeração do documento, você tem que anteceder o número dele com aquele N que indica número. Seguido de barra e dos quatro dígitos referente ao ano em que o documento foi expedido. Agora, quanto à data, você vai redigir de maneira abreviada. Como exemplo a seguir. Quanto ao sigilo. Bom, quanto ao sigilo, o grau vai ser usado na forma abreviada e entre parentes, conforme o exemplo a seguir. Você vai ter que colocar também a origem do documento, que vai ser indicado por uma sigla. Mas essa sigla pode ser substituída pela expressão desta OM, quando tiver sido a sua própria OM que redigiu o documento, ou dessa OM, que é quando a OM destinatária que redigiu este documento na referência. Mas atenção, você não pode usar o indicativo naval. O indicativo naval é dessa ou desta, ou a sigla da OM. O indicativo naval não pode ser utilizado no cabeçário. E ainda, quando o documento tiver sido publicado em boletim da marinha ou diário oficial, essa informação vai ter que estar constando entre parentes no final da referência, inclusive o número da página do boletim ou do diário oficial. Agora, regras gerais sobre referência. A primeira regra geral diz que lá no texto você tem que colocar a palavra referência por se tratar de uma nota informativa, sempre em letra minúscula e grifar o seu indicativo quando destacado. Aí está o exemplo em referência ao... Segunda regra geral, não se deve colocar no texto, parênteses, fechado para indicar uma referência. Aí o exemplo. Terceira regra geral, não se deve listar como referência um documento que não seja citado no texto. Não tem necessidade. Se você não vai se utilizar desse documento, para que vai fazer referência aí? Quarta regra geral, quando houver mais de um documento para ser relacionado como referência, serão listados na ordem em que forem citados no texto, precedidos de letras maiúsculas, obedecendo a ordem alfabética, seguidas de um parêntese. Quinta regra geral, as letras de identificação só serão citadas no texto se houver mais de um documento. Se não tiver, mas se só houver um documento, não há necessidade das letras. Exemplo, ofício em referência, se tiver só uma referência, e ofício em referência chave, nesse caso, eu tenho no mínimo três referências. Sexta regra geral, a citação do documento sigiloso em referência, ou se só, não significam que esse documento deve ser sigiloso. A gente já viu isso lá no capítulo 2. Sétima regra geral, a referência a um documento, preferencialmente, deve ser feita se todos os endereçados possuíram documento referenciado. Caso algum dos interessados não possua o documento referenciado, você vai ter que enviar uma cópia para ele. Isso está sendo previsto lá no item 3.24.2. A gente ainda vai ver isso daí. Oitava regra geral, você não pode fazer referência a documentos com prazos vencidos ou não preservados. Nessa situação, você vai ter que colocar uma cópia desses documentos como anexo. Nona regra geral, se você for fazer um despacho em continuação ao ofício, só vai colocar referências nesses espaços se você estiver alterando as referências do documento inicial, que no caso é um ofício. Aí vai funcionar se você quiser incluir uma referência ao ofício, você vai colocar a referência. E décima regra geral. Quando o documento fizer referência a um documento normativo, esse documento tem que ser escriturado de maneira que se faça constar o título e o número de ordem desse documento. Esse item 3.3.4 trata do número de ordem do documento administrativo. Lá você vai encontrar a sequência anual e a sequência departamental dos DAs dos documentos administrativos. Esse conteúdo pode ser encontrado no vídeo Nodan 08. Cabeçado. Título e número de ordem. Se a referência for uma publicação, vai ser citado no título de forma abreviada e, entre parênteses, o ano da edição ou o número da revisão. Aí o exemplo das referências. Aí estão os exemplos das referências da nossa Nodan. A primeira referência é o ofício número 155, 2017. Esse R aí significa o sigilo do documento. E o da SGM, que foi o órgão que emitiu esse documento. Lá no despacho, primeiro despacho, que no caso está a segunda referência. Número 37, 2017. É um documento reservado, redigido pelo EME. E também seguiu em continuação o ofício número 122, de 2017. Aí no item 5, sobre os documentos normativos. Eles têm documentos normativos e publicações. A gente tem a Nodanave Rio, número 2012. Também a ordem interna número 50, 6. Desta diretoria, no caso, a própria diretoria está fazendo referência a esse ofício. E também tem a comunicação interna. Lembrando que a comunicação interna não serve de referência para documentos externos. Aí a CI número 23, 2017, desse departamento. Ou seja, do departamento ao qual ela está enviando esse documento, essa ordem interna. A referência de uma CI só deve ser feita em um documento administrativo de um âmbito interna. Agora uma comunicação padronizada. CP número 36, 2017, desse departamento, que é o qual ela está enviando. É o departamento de destino dessa CP. E lá embaixo tem outras referências. Eles têm decreto, ofício, portaria ministerial, mensagem e ofício externo, que é o Juliette, lá no finalzinho. Próximo vídeo a gente vai falar de anexo e vocativo.